Música Música O que importa a minha vida é o tempo sem noção Esse amor sincero não foi de morir Para mim a vida não é desse grau Que sempre a do lado quiserem viver Música Música O que eu sou de meus olhos e nariz Aunque quiera o amor de fulguridade E aquel beso que caminhou desde mim Que a mente que acabasse de voltar Não importa a minha vida é o tempo sem noção Esse amor sincero não foi de morir Para mim a vida não é desse grau Que sempre a do lado quiserem viver Música